Passão Carro B10 agora aqui na Padre Antônio Vigueira Porque eu estou no bairro Saguassu Na verdade eu estou na Top Class Veículos Multimarcas Que pra começar 2019 Preparou as melhores ofertas pra você Aqui tem carro de procedência garantida São mais de 16 anos na praça Oferecendo o melhor semi novo Olha só a primeira oferta Eu tenho pra você aqui na Top Class Veículos Multimarcas Este Kia Soul X 1.6 Ele é completo 2011 por R$ 36,900 Apenas R$ 36,900 Agora olha só esta baratia É uma CLI 1.6 completa Quando ela é 96 Esta está incrível Vai com rodas de liga leve Por apenas R$ 12,900 R$ 12,900 gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp e é em contato agora com a equipe de vendas Da Top Class Veículos Multimarcas Mais uma super oferta Peugeot 308 Este é um Active 2014 Único dono motor 1.6 é com teto solar Mais LED Por R$ 41,900 Apenas R$ 41,900 É Top Class Veículos Multimarcas Com ofertas incríveis Agora olha só este Peugeot 208 Este é 1.5 é um Active 2014 Por R$ 35,800 Apenas R$ 35,800 Para fechar as ofertas da Top Class Veículos Multimarcas Nós preparamos para você este Peugeot 2008 É um Griff 1.6 2017 Este é o único dono Com apenas 25 mil quilômetros rodados Vai com teto solar Está incrível Por R$ 66,800 Apenas R$ 66,800 Quer começar 2019 Com um novo carro na sua garagem? Então vem para cá Vem para a Top Class Veículos Multimarcas Que aqui tem as melhores ofertas Esperando por você Vem para a Top Class Veículos Multimarcas